Fala galera, como vocês podem ver, esta é a minha primeira cadeira gamer, chegou muito rápido, comprei no dia 8 de janeiro de 2023, e hoje dia 25 ainda desse mês de janeiro, já chegou, o envio foi feito no dia 16, sendo assim levou 9 dias pra chegar aqui, onde moro na Bahia, fiquem então, com este vídeo de unboxing da minha primeira cadeira gamer que comprei na terabyte shopping, através da uma promo de pré-venda que estava rolando, segue o vídeo recebendo essa grande encomenda, e a montando em um breve, timelapse. O que é isso? E aí 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 E aí